fala galera fala pessoal ricardo souza novamente pessoal bebido meu canal se está chegando agora se que é inscrito aí esquece de deixar o seu like tá e compartilhar para que outras pessoas vejam opa isso aqui foi a pedidos e fazendo aí um vídeo tá falando sobre o enraizador de batata doce é aplicar algumas dúvidas aí também concordo que o vídeo que eu fiz o primeiro não ficou muito legal o que acontece o batata doce eu já estou usando a lei para um teste bastante na verdade ainda está com cinco cinco meses já está testando aí a princípio a gente deixou uma batata ali embaixo do dia eu falei no outro vídeo debaixo da fruteira e aqui do do das pontas aqui nasceram brotos aqui e ramaram tá e lá ficou lá largado e eu fiquei vendo aquilo ali que eu vou testar isso aqui como como uma planta que ela brota fácil ela tem um poder de brotação fácil sem terra sem nada ela brota do nada e eu comecei a fazer testes com ela depois eu vim a descobrir aí que ela tem altas taxas de tira de vitamina b tá em alta taxa de tiamina e pra mim para o meu espanto ela deu mais resultado melhor ainda do que o feijão tá do que a lentilha eu tô eu não deparei ela ainda com a tiririca cem por cento não porque eu tô testando ainda mas pelos testes que eu vim fazendo aí ela é compatível com a tiririca ou até melhor tá até melhor se você tem dificuldade de estar encontrando a tiririca dá uma testada aí na batata tá lembrando pessoal que você tem que tá usando aí é a essa batata aqui ou aquela roxa aquela branca não é muito legal não ela tá tá taxa de vitamina b dele é bem baixa tá essa aqui tem tem taxa mais elevadas aquela amarela e aquela branca de preferência a essas aqui uma cor rosada ou aquela outra que é mais roxa tá elas têm uma taxa mais alta de tiamina de vitamina b tá complexo b então você for usar evite pegar essa parte do meio aqui você vai tá usando as pontas aqui ó você vai usar para fazer batata cozinhar batata tira as pontas aqui vai guardando depois você tá batendo ou então você usa a casca a casca dela é onde tem uma concentração de tiamina é na casca e nas pontas principalmente nas pontas aqui tá bom você vai arrancar as pontas aqui vai por um liquidificador você vai colocar uma xícara de água tá uma xícara de água lembrando minha gente que não usa água da torneira tá não vai botar água da torneira não contém cloro não vai dar certo você coloca água da torneira tchau já já dançou não vai funcionar tem que ser água ou da chuva ou água de poço ou então água dormida bem descansada para que o cloro evapore em 100% se você deixar água com cloro não vai dar certo nenhum enraizador vai funcionar com água da torneira com cloro tá eu fiz um vídeo anteriormente aí mostrando que o cloro não vai matar suas está aqui uma vez você colocou no liquidificador bateu tá você dá uma batida nele aí você vai colar eu vou fazer esse vídeo aqui bem rápido tá bom tá claro aqui vou fazer que tá certo isso aqui quando eu posto alguma coisa no meu canal e eu já tô testando lá no sítio também meu irmão tá é muito o suficiente e é barato que a gente é praticamente de graça né que a gente tem batata lá que não falta bom aí você colocou aqui eu tô usando aqui para a água da chuva aqui ó essa água que é da chuva é o capitão ali de cima lá no sítio que a gente tem nascente vai ter uma pequenininha ali ó a próxima antena a gente tem nascente lá tem poço aí a água lá não contém cloro mas aqui eu tenho que tá dando os minhas viração aí né eu tava perdendo alguns está aqui então você vai deixar aqui tá nesse antigo aqui de um dia para o outro tá uma noite sei lá se você fosse festa aqui está aqui o melhor horário para você tá fazendo isso aqui é pela manhã tá porque porque a planta ela tá toda como é que se diz é hidratada no decorrer do dia depois de um dia de 9 horas 10 11 a planta vai desidratando aí não é legal você tá pegando ela para fazer isso aqui de preferência para você fazer está aqui ou à noite umas horas da noite que a planta já tiver nutrida ou de manhãzinha tá que a planta tá bem carregada ela tá nutrida ela não tá desidratada você coloca na parte da manhã a partir da tardezinha você já pode tá plantando você coloca na parte da tarde deixa colocar ela no local na areia no outro dia tá você vai deixar aí após você vai pegar isso aqui vai colocar na areia lavada tá areia lavada pessoal apilar bem apilado não pode só enfincar não só tem que ser bem apilado tá você não apilar bem apiladinho não vai dar certo tá isso é um segredo desta aqui tem que tá bem pressionado bom pessoal aqui tá apilado já né certo aí você vai aguardar a a sua estaca aí brotar ela tá ela vai botar botando aí em média de 8 após o oitavo dia décimo dia tá botando já se a estaquia geralmente ela pega ela dá um sinal é até o antes de 15 dias ela dá um sinal que ela vai ela vai por um bloco daqui se ela realmente deu certo ela vai dar um sinal tá aquele que você usou você deixou aqui de um dia para o outro já não tem não é mais tanto tanto eficiente né que já passou um certo tempo com estaquia dentro aí você não guarda não você pode tá descartando aí você pode tá guardando o se você fizer em uma grande quantidade você costuma cozinhar bastante batata você guarda as tampinhas aqui e faz aí tá você pode tá guardando aqui esse enraizado até por 15 dias tá em um recipiente fechado aqui e na geladeira pessoal tá aí você pode tá guardando aí tá esse aqui não usa não você você vai tá descartando bom pessoal pode fazer que tá certo foi testado por mim eu deixei de me falei cinco a seis meses aí eu tô com o teu texto isso aí tá faça aí também não usa água da torneira com cloro deixa ela descansar aí por um período longo ou usa água da chuva ou de algum poço se você tiver tá muito obrigado pela atenção tá compartilha aí para que outras pessoas vejam se você não é inscrito no meu canal peço a você que se inscreva-se tem muita novidade aí chegando tá deixa o seu like se gostou e próximo vídeo aí tô trazendo aí um a pedidos também as pessoas aí pediram para mim tá ensinando a vocês tá fazendo um o adubo com carvão tá aí eu vou mais a fundo vou usar a tecnologia energia que é um produto novo que tá no mercado aí conjunto com carvão tá eu já faço com carvão aqui há tempos eu já uso o carvão há tempos aqui no meu adubo tá mas aí eu vou tá fazendo um vídeo totalmente diferente com testes aí que eu tô fazendo fica com deus e muito obrigado